Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos pra você fazer serenata As madrugadas vazias, de sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se faltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Joga fora essa dor que me mata E pra você fazer serenata Garçom, guarda a chave do meu carro Deixei ele estacionado ali no fundo Me traga mais uísque e cigarro Que hoje vou me desligar do mundo Garçom, garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã volto com dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Sou cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Garçom, eu lhe peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu lhe der alguns fechames Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Sou cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado O moêmio do colarinho branco A carta que você deixou Pra mim sobre a mesa Nela estava escrita a tamanha surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma a palavra Deus Naquele triste momento chorei de emoção Sabendo que você traiu o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer A carta que você deixou Pra mim sobre a mesa Nela estava escrita a tamanha surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma a palavra Deus Naquele triste momento Eu decidi Eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer E só me fez sofrer O amor bateu O amor bateu no peito O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher e fiquei pouco de paixão O amor bateu O amor bateu no peito Machucou meu coração Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher e fiquei pouco de paixão Esta mulher Esta mulher virou minha cabeça Enlouqueci de vez Ela me pegou muito carente Fez comigo diferente O que nenhuma outra fez Maliciosa, carinhosa, experiente Me deixou quase doente Eu fiquei bom de uma vez O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher e fiquei pouco de paixão O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher e fiquei pouco de paixão O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher e fiquei pouco de paixão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor E hoje estou tão só Quando eu a conheci Logo eu senti Algo diferente Seus olhos pretaram os meus E o amor nasceu No coração da gente E naquela noite linda Ela foi bem-vinda E me fez feliz Agora que tudo acabou E daquele amor Ficou a cicatriz Agora que tudo acabou E daquele amor Ficou a cicatriz Quero esta mulher pra mim Eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim Eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim Eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim Eu estou desesperado Eu estou me acabando Estou me afogando Nesta agonia Já não ligo mais pra vida Vivo na bebida Quase todo dia Quando toco o telefone Alguém diz seu nome Pra mexer comigo Desespero e solidão Desespero e solidão É mais que paixão É mais que um castigo Desespero e solidão É mais que paixão É mais que um castigo Quero esta mulher Quero esta mulher pra mim Eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim Eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim Quero esta mulher pra mim Eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim Eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi, que eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade E me apaixonei, quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você, me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi, que eu me apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi, que eu me apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei, quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer No fim do ano Numa viagem ao interior Minhas férias de amor O destino interrompeu Em uma curva Tinha um animal na pista Eu não fui bom motorista E o pior aconteceu Na UTI Em uma triste redoma Meu amor entrou em coma Em um sono tão profundo Eu pedi tanto Minha prece Deus ouviu Por milagre ela abriu Os seus olhos para o mundo Quem crê em Deus A fé remove montanha Minha crença foi tamanha Em Jesus nosso Senhor Sente as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus O milagre do amor Na UTI Em uma triste redoma Em uma triste redoma Meu amor entrou em coma Em um sono tão profundo Eu pedi tanto Minha prece Deus ouviu Por milagre ela abriu Os seus olhos para o mundo Quem crê em Deus A fé remove montanha Minha crença foi tamanha Em Jesus nosso Senhor Em Jesus nosso Senhor Sente as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus O milagre do amor Quando o amor passa Dá a hora de terminar Da hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Pensamento no outro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho O que era um sonho Virou solidão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou entre nós dois E pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Foi tempo perdido Tempo perdido Foi tempo perdido Um abraço ao meu amigo Cecílio Mota E a toda a galera de Jacobina Bahia Ao grande Gilson Santa Luz E o Cícero Rodrigues Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Garçom Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Outro homem lhe abraçar Garçom amigo Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo Dizendo que eu sou seu marido Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu Jurei Meu amor Eu traia A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas do ar Aprendi Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Vendo as pedras Eu não tô Eu não tô nada Vendo as pedras Vendo as pedras Vendo as pedras A culpa A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Se trova que jogasse No meio da rua E desde aqui sofrendo Eu não era de lula Eu fui tão inocente Tua querida Caí da minha morte E agora vai Tremendo esse amor Hoje tem o amor Na sua vida E hoje eu sou o meu Hoje eu sou o meu Hoje eu sou o passado Pra morrer Um copo e uma cerveja Um resque no cigarro Minha idade É que nem tô no carro Não sei porque Ele me voou com saudade Tô querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Me esperando Conferir demais Eu não queria Um rosto e minha cara Mas uma vez Eu venho forte Doce Mais ou menos O meu coração Deu perder Ai culpa é sua Se tô aqui jogado No meio da rua Se eu tô aqui sofrendo Eu não quero ajuda Porque hoje eu fui o meu E eu já fui O amor Esse que eu sentia Onde era o amor Da sua vida E hoje eu sou o meu E hoje eu sou o meu E hoje eu sou o passado Pra morrer Onde a minha poder Onde a minha vida Onde a minha vida E hoje eu fui o meu E hoje eu sou o meu E hoje eu fiz o meu E hoje eu fui o meu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zezinho Souza e o melhor da música ao vivo Pra você, um amor especial para todos os apaixonados Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por muitos tempos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, consequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, não mando em mim Bem no meio de um conflito, onde às vezes perro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim, já não mando em mim Bem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Isso real é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim, não mando em mim Bem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Não sei o que é pior Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te devarei por coincidência com você na rua Como quem perdesse no mundo da lua Depois de centenas de decepções Dei de uma árvore que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou o espinho Na metamorfose da desilusão Nossa conversa não passou de um oi como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você já não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muita vaidade Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Tchau Eita Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Descer o meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida A gente se ama A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Vai ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Descer o meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhei com a vida Com você Com você Com você Nada faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Tem que ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim Descer o meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Não diga não precisa Mas tem que ser assim Mas tem até Então diga não precisa